Matou dois, aí vai chegar o inferno da underground e vai matar o tio Fox, mataram, olha lá o underground matando. Não, 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 vira a tela jogo de viado. Ah não, olha pra que eu morri, underground, mano foda-se, underground me matou de novo. Mano, faz o seguinte, mano, comer a mulher do Adal tem que comer a mulher de todos underground agora, novamente, vai tomar no cu, nessa porra caraca, não é possível, não é possível, não é possível, vai tomar no cu, assina aí o privacy da loira, todo mundo e vai se foder, amor, abre a janela, tem que tomar um ar, vai se foder, não é possível não. Não, não é possível, velho. Veado, eu tô me segurando, viado, vocês não tem noção o quanto eu tô me segurando, viado, pra não falar merda, viado. Eita. Viado, vocês não tem noção, viado. Nem tão noção, viado, vocês não tem noção o quanto eu tô me segurando, viado. Não tem, viado. Caralho, viado, não tem noção, viado. Tá louco. Viado. Opa, salve, chefe. Opa, doutor, tá bem, velho? Tranquilo. Eu tô uma maravilha, mano, louco pra pegar o primeiro mestre que eu venho cheio de bala, viado. Só de raiva, viado. Não, não, relaxa, porra. Relaxa, viado. Tô zoando. Viado. Longe de mim, longe de mim. Ó o rapaz de novo aqui, ó. De novo, né? De novo, né? É, o bagulho tá foda. É quem aqui, é quem aqui? Só faltou tu me pagar, né, o Luan? Só faltou tu me pagar, né? Cara, Luan? É eu, pô. Ô Luan, o Facada teve aqui agora, cara. Relaxa que não vai vir de novo. Relaxa que já, já. Ele falou que tem uma pizzaria, é verdade. Já tá vindo, já. Relaxa que o Facada tá vindo. Ele falou assim, ó. Me libera logo que eu tenho uma pizzaria. Se eu girei aqui, você tem uma coisa com a outra, velho. Passa pra tu.